7h24, ND Notícias de volta. Olha só, o governo do estado aqui de Santa Catarina lançou hoje um novo programa voltado para a educação. Um programa que oferece cursos técnicos aos estudantes do ensino médio de toda a rede estadual. O desafio e o principal objetivo é fazer com que esses estudantes possam estar preparados para o mercado de trabalho. A reportagem é do Alexandre Mendonça. Vamos ver. Os alunos das escolas estaduais poderão fazer cursos técnicos na área de gestão e negócios, já no início deste semestre. O lançamento do programa catarinense técnico foi feito na casa do governador Jorginho Melo. Vai ao encontro de tudo aquilo que nós queremos para a educação, para proporcionar o aluno terminar a nona série, começar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, e concomitantemente ele poder sair com uma formação técnica, para ganhar mais, para botar aquilo que eu sempre falo, botar um dinheirinho no bolso, para ajudar sua família. Ao todo, serão dez cursos técnicos que vão dar a oportunidade aos estudantes de ingressarem no mercado de trabalho assim que saírem da escola. A secretária adjunta de educação disse que as aulas começam já no dia 4 de março. O técnico profissionalizante vai fazer com que o estudante possa terminar o seu ensino médio com até dois diplomas de ensino técnico. Ou seja, em um período ele faz aula curricular e no contraturno ele faz a escolha, que ele se adapta melhor dentro da economia, da realidade, da necessidade dele e da sua família. O curso tem a duração de um ano de 800 horas. Então, ele pode fazer um curso profissionalizante no segundo ano e um curso no terceiro ano. As nossas 728 escolas estão aptas a iniciarem. Todas as escolas que fecharem turma, nós vamos abrir. Bacana, né? Importantíssimo esse projeto.